Olá! Neste vídeo tutorial iremos apresentar o passo a passo de como cadastrar operadoras de recarga de celular. O cadastro de operadoras de recarga irá definir a operadora que será utilizada nas vendas de recarga. Esse processo é realizado na rotina 2033, cadastro de operadoras de recargas. Antes de iniciar o processo da rotina 2033, libera acesso à permissão da rotina 530, permitir acesso à rotina. 1. Permitir a exclusão de registro. Para a utilização desse processo, é necessário que tenha cadastrado o fornecedor do serviço e as operadoras de recarga na rotina 202, cadastrar fornecedor. Vamos ao processo! Acesse a rotina 2033, cadastro de operadoras de recargas. Na aba Cadastro, clique a opção Incluir. Na caixa Tipo de operadora, selecione a operadora celular. O código da operadora deverá ser informado conforme pré-definido no Citef. Informe a operadora. Preencha os campos Código Operadora, Operadora, Conta Gerencial, Fornecedor, Histórico, Prazo e Comissão, conforme necessidade. Em seguida, clique no botão Gravar. Para realizar a venda de recarga de celular, acesse o vídeo tutorial Realizar Venda de Recarga de Celular na Rotina 27.5. Dessa forma, finalizamos o processo de cadastrar a operadora de recarga. Até a próxima! Tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!